e aí o pessoal eu só tenho perguntado aí como é que vai para tirar o e o saldo shark e o processo que nós usa é o seguinte pessoal acabei de tirar do varal falei para vocês que se passar o fubá não dá bicho aí fica assim ó então ele fica com bastante fubá e sal o processo que nós usa para tirar o sal dele lembrando vocês que esse peixe aqui ele já tá retalhado ele tá sem aquela espinha do meio tá retalhado tá sem escama para não não dá problema depois na hora de fazer esse peixe com batata então o jeito que nós usa é o seguinte pessoal é tirar essa cabeça que eu vou picar ele uns pedaços assim que eu ia mais ou menos desse tamanho aqui o que eu vou mostrar para vocês aqui não fica muito pequeno não tá é assim ó olha como é que ele fica vermelho por dentro então nós vamos primeira coisa nós vamos dar uma lavada nele aqui ó tirar essas batatas que nós vamos fazer com batata vamos usar um descascadorzinho desse pessoal jogando tudo aqui dentro a cabeça com tudo só não põe ela de molho na água aqui vamos lavar dar uma lavada nela agora para tirar o fubá daí depois daí tirou o fubá nós vamos colocar ela três vezes de molho na água fria não ferve o charco não pessoal você vai estragar o charco aí tá sem ferver é só mandar vocês ferverem aí vocês abandonam não precisa ferver não ferver tira muito o sabor dele não não ferve não procura cortar os pedaços mais grandes como eu falei para não se perder no meio da batata tá eu só lembrando vocês que isso aqui é o charco de curimba feito esses dias atrás aí ele fica assim ó macio por dentro ó e seco por fora já tá sem a escama e retalhado como eu falei para vocês para vocês não ter problema na hora de e fazer esse peixe aí por exemplo se você tiver charqueado esse peixe aqui ó com escama e sem retalhar como é que você ia tirar a escama desse peixe aqui agora cheio de escama aqui ó então não funciona pessoal tem que fazer uma coisa pensando em você e nos outros lá na frente você vende um shark desse ó tipo você vende um shark desse aí para pessoa que vai acontecer como é que o cara vai comer e sei lá até ele escamar tudo esse peixe lá tirar o espinho e fazer tudo já atrapalhou a vida do cara então não funciona tem que fazer desse tipo aí que eu tô falando para vocês aí quando vocês for fazer o shark você já escama ele e retaia ele aí a metade do problema de vocês já vão estar resolvidos aí pode fazer isso pessoal feito isso cortou desse tamanho aí que eu falei para vocês é um tamanho mais ou menos o shark da curimba o pessoal pediu para mostrar como é que tira o sal então vou dar uma lavada nela primeiro para tirar o fubá ele sai fácil pessoal não deixa gosto no peixe não deixa nada tá vou dar uma lavada boa nele aqui ele já você vê que a água vai ficando amarela vai saindo pessoal conforme você vai lavando ele ó sai vendo que ele vai voltando a cor normal do peixe ó ele vai tirando o fubá aqui ó fubá vai ficando branco ó vai sair no fubá e o sal tá mas o sal não vai sair tudo aqui agora não nós vamos ter que fazer o seguinte aqui nós vamos correr essa água aqui ó põe esse escorredor aqui debaixo joga tudo aqui dentro ó para poder tirar o sal e o fubá nós vamos dar mais uma lavada depois nós vamos pôr de moho na primeira água viu é três três água meia hora cada vez que fica de moho fica meia hora vamos trocar três vezes a água sem ferver ele não vai precisar ferver não aí feito isso agora nós vamos pegar isso aqui ó pôr aqui debaixo aí como é que ele já vai mudando a cor pessoal ó tá vendo o fubá já vai saindo ó o sal também já vai indo embora ele vai ficando assim ó esse restinho de fubá aqui quando três vezes que nós vamos apunhar ele vai amolecer e vai sair também naturalmente tá bom enquanto ele vai saindo aqui ó põe o óleo de moho assim ó bastante água ó o relé aí deixa lá ó quieto pega um descascadorzinho ou uma faca do jeito que vocês preferirem aí vamos tirar cá essas batatas aqui mas cuidar com a mão pessoal com os dedos sempre puxa para lá nunca puxa para o seu lado vamos descascar tudo essas batatas aqui vamos preparar já vai leite e coco o azeite dentro dele não ponha tempero vai coentro cebola alho e pouquinho de pimenta do reino e umas pimenta bordinha macetada se você quiser pôr safrão ponha tempero aí o que te agrada você vai ponhando dentro a gente não costuma pôr muita coisa não é só isso mesmo que eu falei pra vocês aí é que nós nós usa mais pra fazer o peixe limão não usa vinagre não vai vamos fritar os tempero aí fazer uma cama aí de peixe em cima e depois vai o leite de coco para dar finalizada aí e ferver pessoal o tempo para fazer esse prato aí mais ou menos meia hora depois que você tirou o sal dele aqui tudo certinho as batatas cascadas para você montar e ele ficar pronto lá no fogo e de vinte e cinco minutos a meia hora mas fica top hein é uma coisa que vocês podem fazer até na semana santa aqui nós não tem negócio de semana santa aqui o dia e o mês é santo para nós qualquer dia deu vontade de fazer o peixe nós já ajeite e faz o pessoal estava pedindo para nós fazer uma receita de pimenta hoje nós vamos ver se nós se der tempo nós faz para pôr no canal aí bastante gente no comentário pedindo para para mostrar como é que faz vou fazer dois tipos pessoal uma vou fazer de pimenta braba que é no óleo e uma no vinagre que fica mais mais manso e nós gosta de fazer cadeia de moço olha os pés um delas aí como é que tá ó mostra ali para eles ver o pé de pimenta como é que tá carregado então a gente já pegou um pouco madura tem umas braba aí umas laranjadas o pessoal já viu nos outros vídeos vou fazer um moio dela no óleo só que essa aí é terrível em pessoal se o pessoal não gostar de pimenta não entra não que que a coisa é braba ela é boa mas você tem que usar pouca pode aponhar demais não pessoal que não é inscrito ainda no canal no canalzinho do Samuel Vidal aí se inscreve lá passa lá deixa seu comentário nós estamos fazendo uma lista aí para mandar um abraço aí para todo mundo você já entra no meio se inscreve ajuda nós o YouTube começa a mandar esses vídeos aí para mais gente mais gente e a coisa vai andando um aprende aqui outro aprende ali né eu acho que do jeito que o pessoal pediu aí para nós fazer essa receita acho que tem tanta gente no mundão aqui que tem dúvida em relação a isso né vamos tirar o sal do peixe como é que faz ele como é que nós prepara dá mais uma lavada nisso aqui bom pessoal vai demorar um pouquinho eu vou fazer o processo não tem nada que esconder de vocês é deixar de moio três vezes na pura água para tirar o fubá e o sal água fria pessoal lembrando que não vai isso aqui não vai no fogo tá bom você não esquenta ela não então vou pôr a primeira vez ó galera só para dar uma lavada enquanto eu descascava a batata agora vou ponhar aqui e vou deixar vou marcar no relógio meia hora vou vir e vou trocar a água feito o processo três vezes nós vamos para o fogo enquanto isso eu vou picar os temperos aí mostrar para vocês na receita aí o que que vai tá bom já está mostrando o resultado do peixe já sem o sal vai passar por um processo três vezes de moio trocar água três vezes pessoal todo mundo perguntando aí que dia que eu ia fazer essa curiba charqueada que dia que vai fazer que dia que vai fazer e o dia chegou é hoje fica assim fica bonito ó já tiremos tudo o sal dela deixamos de moio por três vezes troquemos a água eu já falei para vocês cortar uns pedaços grandes assim que fica legal no meio da batata ela ficou dessa cor ó o fubá e o sal saiu vou usar esse troço aqui que eu não sei como é que que funciona direito conhece cebola pessoal uma cebola três dentes de aia pimenta eu vou pôr uma só por causa que a molecada depois eu põe mais no meu prato fechou fechou não sei quem inventou isso aqui disse que tem que puxar uma cordinha aqui ó pera ai que não ta dando certo a coisa isso ó se é assim que funciona é igual a trocação fone tá tudo na faca agora disse que é aqui compreendo essa esse troço aqui não sei nem o nome mas para adiantar os vídeos aí o povo reclama pessoal a batata já ta picada pessoal corta grande assim ó corta pequenininho não tá cheiro verde ta ai pimentão não vai dar para fazer naquele negócio ali eu vou ter que cortar ele aqui na faca vai dois vitrinhos desse e a marca não importa pessoal não se apega a marca não tá é a que você tiver ai na hora ai tem gente que faz até do coco natural e um dia eu vou querer fazer pro lado eu acho que deve dar um sabor mil vezes melhor nas coisas que você faz já corta meio grosso que quem não gostar deixa pra um canto dá uma besida no corpo você não pode se você vai fazer uma colimba dessa charqueada você nunca pode deixar de dar uma besada vamos acender o fogão Samuel chegou da escola agora ta ai vai comer o moraguinho né isso vai comer que o pai vai meter fomacha aqui no vou acender a panela agora vou pôr esse troço pra fritar lá e vamos preparar o melhor charque existe no mundo pessoal só um fio de óleo pega esse troço que passou pelo processador a pimenta não bagaçou não tem problema é até bom quem não gosta tira já falei pra vocês que põe uma corimba é 3 dentes de alho grande e uma cabeça de cebola mais cebola do que o alho e vocês acreditam ou não isso ai ficou sem sal em depois vai ter que acertar o sal dele ai ta vamos dar só uma olha a qualidade do negócio como é que fica aqui ó pessoal esse aqui é outra coisa se vocês quiserem pôr vocês põe se não quiser a gosto de vocês ai ta eu gosto um pouquinho já põe logo quando ta fritando é safrão põe um pouquinho só pra dar um gostinho legal o negócio ai ta sem sal tiremos sal da corimba cortemos grande assim ó o charque ó o pessoal tava perguntando ai quando você vai fazer o o charque mostra ai tirando o sal então pessoal aqui ó colocou nessa mesma panela aqui 3x de moio na água gelada por meia hora cada vez vai dar uma hora e meia vai ficar sem sal pode acreditar não ferve não faz nada não põe mais sal só na água ta bom depois vocês vai ver que eu vou corrigir o sal dela aqui ó embaixo o tempero é esse aqui ó só o essa pimenta pra falar a verdade pra vocês não sei que pimenta que é essa aqui ó é uns falam unha de galinha uns falam de moço mas não sei não e ela dá um gosto bom então nós vamos fazer o seguinte embaixo pessoal vou mostrar pra vocês embaixo nós vamos fazer uma cama de de batata ó vocês vão presta atenção ai no modelo da coisa ó assim o resto você deixa aqui num canto ó fez isso vamos com o peixe agora é pra passar o sabor pra batata pessoal o segredo do shark é esse ai ó tá dando pra mostrar certinho vamos fazer essa cama ai ó batata embaixo primeiro você frita a cebola e o alho depois o peixe no meio ó ai você vê quanta quanta pessoa vai comer ai pra você saber quanta de peixe você vai pôr em batata tá bom eu acho que eu vou pôr só esse tanto aqui nós só tem 4 pessoas feito isso esse cara aqui você já pode pôr bem no meio ó esse aqui é o melhor shark pessoal quando vocês virem em casa vai ser esse que vocês vão comer ai tá bom depois disso vamos pôr a batata em cima de novo ó prestou atenção que é batata embaixo e batata em cima não é nem por cima nem por baixo você tem que fazer o peixe no meio e a batata embaixo depois o peixe no meio e a batata em cima aqui pra dar o o resultado final feito isso não mexe com sal até agora você não mexe com sal nem com nada só a cebola o alho vamos pôr o o cara aqui ó a marca eu já falei pra vocês que não importe dois vidrinhos desse ou 500ml com peixe grande desse uma corinta 500ml não vai ai é 2 o que tiver na sua região ai não invoca com nome nem com marca não então que não ganha nada pra mostrar esse negócio você fez isso dai passa a faca aqui na boca do negócio ó e aqui ta marcando chuva pessoal esse bichinho aqui ó ta vendo esse bichinho parece uma formiguinha isso ai quando junta na luz é chuva mas ai não pode parar não põe os dois leite de coco ou coquinhas ml põe um desses aqui da marca que você quiser ai tá ai que tiver eu tenho um ali que nós fez aqui mas ta congelado feito isso ai eu vou punhar a água agora até cobrir pera ai que eu vou pegar aqui e já vou pular pra vocês verem a quantidade certa pessoal ai cuidado com a água nesse negócio aqui hein já foi mais tomate já foi o leite de coco já foi tudo o peixe já ta salgado vamos pôr nessa altura assim pra parear pareou separa depois ainda vai sobar um cardinho até pra você fazer um um pirãozinho ai se você quiser então a qualidade é essa não esquenta a cabeça que ta branco não que é assim que tem que ficar não vai pôr 2, 3 moe de maço de tomate não você tem um colorau que é pô põe mas depois você vai ver o resultado final você vai ver que não precisa pôr nada tampa ela ai ó e é a hora que você da outra beiçada depois que você põe a tampa não vai dar 2, 3 beiçadas antes de pôr a tampa não meu Deus pessoal dos 200 mil comentário num peixe que eu faço eu vou lá sabe quanto que dá 20 e 30 inscritos pelo amor de Deus pessoal se você gostou não custa nada você vai lá aperta o botão lá se inscreve no negócio ajuda a pessoa que ta te ajudando mostrando uma coisa diferente escamar o peixe cortar um peixe diferente um escamar diferente um charco diferente eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer é uma parceria boa você se inscreve eu vou fazendo os vídeos vou mostrando pra vocês tem dúvida no youtube eu não vou pôr meu nome no celular lá no Quai vocês entram lá no privado fala eu quero ser o número do zap pra conversar pedir uma receita uma informação qualquer coisa eu mando pra vocês adiciono sendo meu celular a ideia minha é te ajudar mas em troca a gente pede que vocês ajudem a nós tá bom se for do Quai pessoal chegando lá já ta todo mundo ponhando lá vim do Quai vim 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 seu pedido foi atendido beleza ta montando uma parceria boa aí final de semana vai ter um pessoal que vai chegar em casa aí inscrito no Quai os do youtube vai vim também com certeza que vai vim vai vim um pessoal aí não comer uns peixe fazer um churrasco tomar um ai junto se você quiser fazer parte desse time deixa lá no Quai Vidal eu quero ir na sua casa quero te conhecer quero passar um final de semana com você aí você vai gastar o que você comer e o que você beber pra ficar em casa você não vai pagar nada tá bom um abraço pra vocês vou cortar e mostrar o resultado do negócio aqui da poringa charqueada parece que ta feio mas no fim o trem vai surpreender vocês aí tá espera vinte minutos só de fogo lambe um ai e não sai do vídeo nada não é de a morte pessoal trem da pronto cheiro verde ta ai no jeito ó pode por bastante não é exager não quem gosta do coentro gosta quem não gosta não vai gostar nunca depois que você desliga você põe ele ai dá uma só uma abaixadinha nele pra ele pegar num nesse cardinho aqui ó vou mostrar pra vocês a batata tem que ficar assim ó firme mas não crua ó tá não é que ela ta crua não ela ta só firme ou não não é pra derreter não e o peixe vai ta assim ó inteiro também mais umas duas batatas e um pouco de cheiro ver por cima pra arrematar bom pessoal ta ai seca a curimba charqueada com batata coentro no final vou tampar porque ta tendo uns bichinho de oi voando vou mostrar pra vocês como é que fica se não agregou como pra queimar a boca né ta saindo fumaça ó o peixe ta mole 25 minutos de fogo o peixe ta no jeito ó ta desmanchando se fosse mais frio ia dar uma abaixada aqui pra vocês verem vou ter que esperar um pouquinho ó tá molinho ai não ta duro e uma coisa que vou falar pra vocês eu tive que corrigir o sal põe mais uma colher bem cheia de sal aqui dentro tive que pôr sal aqui dentro porque tirou o sal foi tirar tudo e depois eu tive que põe uma colher de sal aqui dentro pessoal essa é a receita do da curimba charqueada ta ai cabeça ta ai ó vou mostrar pra vocês vou mostrar pra vocês não é o perseguidor já fala que não é fala que é outra coisa ta tudo ai dentro a receita ta completa ai o passo a passo pra vocês como que charqueia como que tira o sal talvez não ta tudo no vídeo só mas é uma receita 100% ta bom? essa é a nossa janta curimba charqueada com batata e arroz eu não vou nem pôr arroz porque já fiz variado e não cabe nada vou tentar comer só metade disso aqui tá bom? pessoal que não é inscrito no canal aí dá uma mão pra nós se inscreve um abração só uma gravidade ao dia a dia rural tiver dúvida deixa no comentário responde o máximo que não puder pula duas horas da manhã mais cedo tipo se eu vou acordar seis horas eu acordo as quatro e meia faço um café e vou responder o povo o povo que ta comentando e ta vendo quem ta respondendo mas eu tenho dúvida ainda vai no quai lá e deixe seu nome pega meu zap e eu respondo você e mando a resposta que vocês precisarem um abração da nossa família pra sua família de coração fica com Deus boa semana tudo de bom pra vocês